Silvio Berlusconi está no hospital. O antigo primeiro-ministro italiano foi internado esta sexta-feira no Hospital San Rafael, em Milão. Il Cavalieri, agora com 83 anos, foi diagnosticado há uns dias com Covid-19 e, de acordo com os médio-italianos, apresenta um quadro de pneumonia bilateral em estágio inicial. A informação carece ainda de confirmação médica. De acordo com os seus porta-vozes, Berlusconi foi internado após o aparecimento de alguns sintomas resultantes da infecção pelo novo coronavírus, no entanto, asseguram que o quadro clínico não é preocupante. Numa publicação no Twitter, Silvio Berlusconi assegurou que está bem.